Uma videoaula de concurso, faremos a sexta questão do IBGE do ano de 2007, perfeito? Mais uma questão, mais uma questão de raciocínio lógico, quantitativo. Interessante questão, não é uma questão difícil, mas é uma questão que requer muita atenção da gente, muito cuidado, porque qualquer erro aqui, qualquer deslize pode nos levar a desperdiçar essa questão, perfeito? Vamos ler com calma, com cuidado, é uma questão bem fácil, quer ver? Diz assim, um torneio de futebol foi disputado por apenas quatro equipes, perfeito? Cada uma delas jogou uma única vez, com todas as outras. Na tabela, cada cédula, célula, né? Célula, representa, cédula é outra coisa, né? Representa o número de gols que o time da linha marcou no time da coluna, perfeito? Por exemplo, a equipe W marcou três gols sobre a equipe Y, aqui ó, W, tá vendo? Na linha, marcou três gols sobre a equipe Y, e tudo isso, né? Todas essas marcações vão valer para as quatro equipes, que no caso seriam W, X, Y e Z. Perfeito? Então, nesse torneio, cada vitória vale três pontos, o empate vale um ponto, e a derrota não conta ponto algum. Com relação à colocação final dos times no torneio, conclui-se corretamente que... Gente, vamos lá, o que a gente tem que fazer aqui é descobrir quais são os scores, né? Eu sei a quantidade de gols que cada time fez em cada um deles, e aí eu vou saber se ele ganhou, se ele empatou, ou se ele perdeu. Perfeito? No confronto direto entre essas duas equipes, e aí poderei determinar quantos pontos cada uma das equipes fez. Vamos lá? Vamos começar, gente? O W, então. Então, ele jogou com quem? O W, claro que ele não jogou com ele, por isso que essas colunas, né? Essas células estão todas vazias, perfeito? W não joga com W, X não joga com X, Y não joga com Y, nem Z joga com Z. Perfeito? O W, o W, né? Ele jogou com X e fez dois gols. Jogou com Y e fez três gols, jogou com Z e fez um gol. Então, já tem condição de determinar o seguinte, W contra X, ele fez dois, W contra Y, ele fez três, e W contra Z, ele fez um gol, perfeito? E agora vamos ver os concorrentes deles, os adversários, quantos gols fizeram, perfeito? O X, olha só, o X fez um gol contra o W. Olha aqui, X fez um gol contra o W. Então, W contra X foi dois a um. Vamos ver agora o Y. O W fez três no Y, vamos ver quanto o Y fez no W. Olha lá, Y fez no W, zero gols. Então, W contra Y foi três a zero. E, finalmente, vamos ver quanto foi o W com o Z. Olha lá, o W fez um gol e o Z também fez um gol com o W. Olha lá, então esse jogo foi empate, foi um a um. E com isso, o que é que eu descubro? Que a equipe W, ela teve duas vitórias, um empate e não teve derrota alguma. Essa foi uma das equipes que invictas, né? Olha lá, duas vitórias, um empate e zero derrotas, duas vitórias. Cada uma delas vale três pontos, três vezes dois, seis, mais um ponto do empate e ele fez sete pontos. Perfeito? Então, vamos ver agora a equipe X. Como é que a equipe X se comportou? Olha só, a equipe X jogou com o W, com o Y e com o Z. Ela fez um gol em W, fez um gol em Y, fez dois gols em Z. Olha lá, X, um, um, não é isso? E dois. Vamos ver agora quanto é que os adversários fizeram contra ela. O X e o W, vamos ver aqui, X, o W contra X fez dois gols. Então, estou descobrindo que X vezes W foi 1 a 2, ou seja, o W ganhou de 2 a 1, perfeito? Em relação ao X. Vamos ver o X e Y, o que é que rolou? E aí, gente, eu vou fazer essa tabelinha com cuidado, com calma, vou chegar aos seguintes resultados. Quer ver? X e Y, 1 a 0, X ganhou de 1 a 0, e quando o X jogou com o Z, aconteceu um empate de 2 a 2. Olha aqui, o X contra Z fez dois gols, o Z contra X também fez dois gols, perfeito? 2 a 2. Então, aconteceu com a equipe X. Ela teve uma vitória, um empate e uma derrota. Uma vitória, três pontos, um empate mais um ponto, uma derrota não conta ponto algum, e aí, o importante é que ela fez quanto? Ela, três mais um, quatro pontos. O W tinha feito sete, o X já fez quatro pontos. Gente, e essa conta eu vou fazer da mesma maneira que eu fiz, exatamente como eu fiz com o W e com o X. Vou descobrir o seguinte, olha o Y. O Y perdeu de 3 a 0 para o W, o Y perdeu do X de 1 a 0, e o Y perdeu também do Z. Não é isso? Ele perdeu do Z de quanto? Olha, 3 a 1, perfeito? Então, ela não teve vitória alguma, não teve empate algum, o Y teve três derrotas. Então, zero ponto, já deu para ver que ele foi o último colocado, sem dúvida. Não é isso? Está certo? E o Z? Finalmente, chegamos ao Z. Olha o que aconteceu com o Z. Vamos ver na tabelinha o Z para ficar bonitinho. O Z fez 1 contra W, fez 2 contra X, fez 3 contra Y. E vamos ver os adversários. A gente verificando os adversários, vamos ver o seguinte, Z com W foi 1 a 1, Z com X, foi 2 a 2, e o Z venceu o Y. Lembra que o Y não tinha ganho e ninguém perdeu de todo mundo? Z, 3, Y, 1. Ou seja, eu descubro que o Z teve uma vitória, dois empates e zero derrotas, também foi uma das equipes invictas. Já deu para ver que quem foi invicto aqui, certamente são os dois primeiros colocados. Olha lá. O W, 7 pontos. O X, 4 pontos. O Y, 0 pontos. E o Z, 5 pontos. Com isso eu descubro o quê? Vamos ver agora nos itens de respostas. W foi o segundo aqui. W foi o segundo, não. W foi o primeiro. Então está errada a letra A. Vamos ver a letra D. Z foi o terceiro. Cadê o Z? Não. Z fez 5 pontos. Z foi vice-campeão. Então Z foi o segundo. Está errado? Vamos ver a letra B. Olha lá. X foi o segundo. Será que X foi o segundo? O X fez 4 pontos. Então, na verdade, ele foi o quê? Terceiro, né? 7, 5, 4. Então também está errada a letra B. Vamos ver a letra E. Parece que foi de propósito que eu deixei o C para o final, né? Olha lá. E foi mesmo. Z foi o último. Cadê? O Z não foi o último, não, gente. O Z foi o vice-campeão. A letra C. X foi o terceiro. Cadê o X? Olha o X aqui. O X realmente foi o terceiro. Ele fez 4 pontos, né? O X ficou atrás do W, ficou atrás do Z e ficou na frente do Y. Isso, portanto, realmente ele foi o terceiro colocado. Perfeito? É uma questão que requer muito mais de nós a atenção e saber transformar essa tabela que nos é dada para essa tabela onde nós colocamos aqui os scores, né? Os placares de cada um desses jogos. Perfeito? Mais uma questão bonita proposta pelo IBGE. Mais uma questão de raciocínio lógico, quantitativo. Essa já é a sexta questão que estamos fazendo. Perfeito? Quem nos falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Reafirmo daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site.